Olá, o Agenda Econômica está começando. No programa de hoje nós vamos conversar sobre os impactos da legislação trabalhista brasileira na geração de empregos, especialmente em momentos de crise. Há críticas fortes do setor empresarial. Vamos ver um pouco mais sobre este assunto. A consolidação das leis do trabalho definiu direitos básicos, como salário mínimo, jornada diária de oito horas e férias remuneradas. Mas a existência de regras para as relações trabalhistas definidas em lei sempre foi questionada pelo patronato. Quando há crise econômica, as reclamações aumentam. Os empresários alegam que a legislação brasileira contribui para o desemprego. Mesmo entre alguns segmentos de trabalhadores, normas que antes eram vistas como positivas, como o registro de ponto eletrônico, hoje são encaradas com restrições. Para discutir esse tema, nosso convidado de hoje é o professor de Economia, Carlos Alberto Ramos, da Universidade de Brasília. Ele é doutor em Economia, especialista na área de trabalho e emprego. Bem, professor, como é que o senhor avalia, esse é um tema que sempre volta, especialmente em momentos de crise, mas como é que o senhor avalia, de fato, a legislação brasileira trabalhista? Ela, de fato, impede a geração, o desenvolvimento do mercado de trabalho. Bom, eu acho que podemos começar a nossa discussão lembrando que essa não é uma singularidade do Brasil. Ou seja, em todo mercado de trabalho, em todos os países do mundo, tem algum tipo de legislação. Alguns têm mais legislação, outros menos legislação, mas o mercado de trabalho, não obstante, a gente pode falar que o mercado, como se tem uma oferta e demanda, se determinam preços e quantidades, realmente tem algumas características, especialmente tendermos de percepção social, que como ser humano não é uma mercadoria. Então, sempre, em toda economia, tem algum tipo de legislação. Então, eu acho que a gente pode analisar a legislação ou as instituições em geral que regulam a relação capital-trabalho, se tem muita legislação ou tem pouca legislação. Ou seja, essa legislação é eficiente ou não é eficiente. E vou dar exemplos. Por exemplo, tem países onde tem muita legislação e muitos sindicatos. E são países que crescem, tem crescimento da produtividade, tem crescimento do PIB, tem pouca pobreza, tem uma distribuição de renda relativamente pouco concentrada. O exemplo típico é Suécia. Está certo? Países nórdicos. Tem muita legislação, volta a falar, muita densidade de sindicato e tem uma economia que cresce, tem ganhos de produtividade e relativamente pouco desigual. Tem outras economias, geralmente as economias anglo-saxões, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, onde tem pouca legislação. Geralmente aí o mercado de trabalho é mais próximo de um mercado, como se fosse um mercado de tomate. Tem pouca legislação, poucos sindicatos, salário mínimo reduzido, etc. Também tem muitos ganhos de produtividade. Crescem, tem pouca taxa de desemprego, como os países nórdicos também. Mas são um pouco mais desiguais. Tem uma desigualdade maior. E tem países, por exemplo, você tem países como a França, tem países como a Itália, onde tem muitos sindicatos, muita legislação e em termos de resultados econômicos muito ruins. Então, o que diferencia um de outro? Porque uma crítica que se houve é, o Brasil tem muita lei, devia ser como os Estados Unidos, que só tem as leis básicas. Não é, pelo que você está dizendo, que cai esse mito. Não é exatamente a quantidade de lei que interfere ou não na produtividade. Não, definitivamente não. Nós não podemos, isso é relativamente um consenso, nós não podemos atribuir pequenos ganhos de produtividade. Agora podemos voltar sobre esse ponto. ou dificuldade em crescimento do nível de emprego, há muita legislação. Em todo caso, podemos atribuir isso a uma legislação ruim. Mas tem que ter um pouquinho de cuidado, porque o mercado de trabalho brasileiro é um mercado de trabalho um pouquinho singular. Por quê? Porque tem um mercado de trabalho, que é um mercado formal, onde tem muita legislação, que é a legislação da CLT. E tem um mercado de trabalho informal, onde o nível de emprego e o salário se determina quase pela oferta e demanda. Não tem legislação. Ou seja, tem dois mercados de trabalho no Brasil. Os defensores dessa redução da legislação é que diz exatamente esse, que tem muito mercado informal, porque é difícil formalizar o trabalhador. A legislação é muito ampla, o custo é muito alto. É isso ou não? É um argumento recorrente, sempre esse argumento. O seguinte, vamos a ver um pouquinho a história do Brasil nos últimos 20 anos. Nós passamos nos anos 90, onde você tinha uma taxa de desemprego relativamente elevada, para antes da crise agora, para o ano, imaginemos, 2013, antes da crise, onde você tinha uma situação de pleno emprego. Ou seja, você transitou esse período de uma situação de um desemprego relativamente alto, não muito alto, mas alto, para uma situação de pleno emprego, com uma legislação que não mudou. Não mudou a legislação. Então, eu não posso atribuir à legislação dificuldades na geração de emprego, ou na redução da taxa de desemprego, desculpa, na redução da taxa de desemprego. Porque a experiência brasileira diz que na mesma legislação, você passou de uma situação de um desemprego relativamente alto a uma situação de pleno emprego. E a legislação não mudou. Então, não é a legislação que vai impedir a geração de emprego. O que não significa que a legislação é boa. Está certo. Porque pode ter outros problemas que a gente seguramente vai tratar agora. Mas, realmente, eu não posso falar que há... Ou seja, você tem uma formalização do mercado de trabalho muito grande nesse período, com essa legislação. Então, eu não posso atribuir à legislação a pouca demanda de trabalho. Agora, se eu que eu posso atribuir à legislação é a qualidade da oferta de empregos. E em que medida ela contribuiu? Por que a gente teve uma queda da oferta de empregos de qualidade mais elevada, obviamente, e esse aumento do emprego de baixa especialização, digamos assim? Aí não tem nada a ver com a legislação, então? Não. Não. Aí sim, aí pode ter legislação. Eu estou falando que o problema da legislação pode ser que não tenha a ver com a quantidade de empregos, mas pode ser que tenha a ver com a qualidade do emprego. É diferente. Está certo. Ou seja, nos últimos 10, 15 anos se geraram muitos empregos com carteira, a taxa de desemprego caiu e a legislação não mudou. Está certo? Mas o que caiu é a qualidade da oferta de trabalho, a qualidade dos postos de trabalho gerados. Sim, foram trabalhos menos... Nos serviços, próximo ao salário mínimo, com baixa produtividade. Esses foram os trabalhos que foram criados nos últimos 10, 15 anos. Mas isso não tem nada a ver com a legislação. Pode ser que tenha a ver com a legislação. Ou seja, por que a indústria de transformação? Por que a economia brasileira é uma economia que, em termos estruturais, não pode crescer porque não tem ganhos de produtividade? A legislação brasileira, a economia brasileira em geral, tem um problema, e aí é consenso entre todo mundo, que tem um problema de ganhos de produtividade. Ou seja, ela não está crescendo porque ela não pode crescer, não pode aumentar o nível de renda, porque a produtividade do trabalhador é muito baixa. Mas a legislação tem algo a ver com isso? Pode ser que tenha algo a ver. O que pode ter a ver com isso? Pode ser que, por exemplo, a legislação do mercado de trabalho pode estar incentivando, por exemplo, vamos supor, a rotatividade. Pode estar desincentivando a contratação em períodos mais longos. Pode estar desincentivando algum tipo de emprego que precisa maior, vamos chamar, flexibilidade do mercado de trabalho. Mas que tipo de influência pode estar tendo, então? Por exemplo, você tem alguns tipos de contratação que é muito difícil você fazer, por exemplo, entre empregos temporários, empregos por períodos diferentes de oito horas, empregos sazonais, sazonais em termos de períodos durante o dia, noite. Então você tem uma série de fatores que podem estar fazendo com que a legislação dificulte esse tipo de contratação. Então isso é uma questão mais moderna, né? Nos Estados Unidos você pode ter um emprego fixo, mas você trabalha duas horas por dia, ou você trabalha à noite, ou você trabalha umas x horas por semana sem ter que necessariamente fazer todas aquelas horas em uma divisão igual durante o dia. Então esses são pontos que o senhor acredita que a legislação brasileira pode passar por alterações? Isso pode passar, mas podemos discutir depois. Mas esses são pontos, por exemplo, esses especificamente que podem afetar certos segmentos da oferta de trabalho. Por exemplo, as mulheres. Está certo. Por exemplo, o estudante, ou seja, que quer trabalhar durante dois, três meses por ano e depois de alguma forma de complementar a renda. A nossa legislação impede isso? Dificulta. Dificulta bastante. Está certo. Você tem muita burocracia, muito custo de contratação, você tem custos de ligamentos. Então essa contratação seria muito mais fácil em um país como Estados Unidos, Inglaterra, Nova Zelândia, que em um país como o Brasil. Como é que a gente poderia facilitar isso aqui? Você falou em mulheres. As mulheres são mais da metade da força de trabalho no Brasil e quase a metade dos arrimos de família, né? Porque, por exemplo, a mulher geralmente, muitas vezes, ela quer compatibilizar o cuidado dos filhos com a inserção profissional. Está certo. Ela não quer fazer uma dicotomia. Eu não tinha filhos e eu me dedico ao trabalho. Quer tratar de compatibilizar. Essa compatibilização se faz geralmente com trabalhos a tempo parcial. Você pode trabalhar quatro horas. A legislação brasileira não é muito amigável nesse sentido. Está certo. De oferecer postos de trabalho, a tempo parcial. Postos de trabalho a tempo parcial por corto período de tempo. Então você, quando a legislação brasileira foi imaginada para um período, vamos chamar a industrialização clássica, onde você tinha o mercado de trabalho que era preponderantemente masculino e você tinha relações trabalhistas de longa duração. Ou seja, não era uma duração trabalhista quatro horas, três meses, dois anos. Era uma relação trabalhista de longa duração. Então quando você tem períodos de crescimento de longo prazo, relativamente estável, você tem industrialização, etc., essa legislação não tem problema. Os trabalhadores associam essa legislação a avanços, ganhos sociais. Quando você tem choque, quando você tem uma mundialização, uma globalização, quando você tem concorrência, novas tecnologias, novos gostos, uma urbanização e modernização da sociedade, talvez essa legislação não seja muito compatível com a geração de postos de trabalho para certos segmentos da força de trabalho. Por exemplo, mulheres. Então o que você está dizendo é que a gente, de fato, precisa de uma modernização, atualização, use-se aí o nome que achar melhor, da nossa legislação trabalhista. Uma adequação maior ao mundo contemporâneo. Isso todos os países, especialmente os países europeus, por exemplo, hoje, se está discutindo a mudança do código da legislação trabalhista na França, levada adiante, teoricamente, por um governo socialista. A mudança da legislação trabalhista já também foi levada adiante na Espanha, em certos países, na Itália, recentemente. Ou seja, você não é uma característica do Brasil isso de que se trata de mudar a legislação trabalhista. É uma característica geral. E no caso específico do Brasil, você tem uma legislação trabalhista que você tem 70 anos da época de Vargas, necessariamente o mundo mudou, o mundo do trabalho, a percepção da sociedade, de certos segmentos da sociedade, formas de integração social que mudaram. Então você tem que, de alguma forma, alterar isso. O grande problema é que quando você propõe uma alteração, como hoje sucedeu na França, como sucedeu na Espanha, os trabalhadores hajam que é um retrocesso social. Isso é normal. Em todos os países hajam que é um retrocesso social. Ou seja, que essa legislação, de alguma forma, faz parte do processo civilizatório, faz parte de avanços sociais. E qualquer mudança que você faça é interpretada como retrocessos. Então eles colocam uma resistência. Aí eu acho que está o grande problema. Então, professor, gostaria que você nos dissesse como é que a gente pode, de certa forma, vencer um pouco essa resistência do lado dos trabalhadores e também coordenar essa mudança aí do lado dos empresários, porque são dois, são os polos antagônicos dessa situação. Só que eu vou lhe pedir para responder isso depois do intervalo. Bom, vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco vamos tratar dessa questão das possibilidades de mudança da legislação trabalhista brasileira. Voltamos já. Música Música